Olá amigos do Vintage Sex Shop! Vamos agora falar do produto estimulante sexual Ashwagandha ou Ashwagandha, 500mg. É a erva afrodisíaca indiana. Os indianos são conhecidos mundialmente por terem uma atividade sexual muito intensa. E um dos motivos é o consumo regular dessa erva. Esse produto é um fitoterápico, é uma planta, é uma erva natural que não tem efeitos colaterais. Então vamos conhecer um pouco mais. Essa erva, a Ashwagandha, tem uma origem indiana e a etiologia da palavra é Ashwagandha cheirando a cavalo. A cavalo por quê? Porque os animais, todos eles ingerem essa planta e essa planta é muito atrativa, tem um aroma muito agradável. Aqui nós descrevemos no nosso site detalhadamente estudos sobre a ação científica dessa erva. Dê uma lida que vale a pena para você ficar mais informado. Como que eu mando Ashwagandha para você? Eu mando 60 cápsulas de 500mg, que é a dose mais indicada para quê? Para ser um energético, para ser um revitalizante, para combater o envelhecimento, combater o estresse, ser um suplemento diário alimentar e fazer uma manutenção do teu sistema imune, aumentar as tuas defesas naturais e principalmente estimulante sexual para homens e mulheres. Essa erva, ela aumenta os hormônios sexuais femininos e masculinos. Então esse é o efeito, o efeito clínico visível em poucas semanas de uso. Como que você deve tomar? Uma cápsula ao dia, apenas uma ao dia é suficiente para você obter os resultados necessários. Aqui estão os dados do fabricante, é uma farmácia registrada na Anvisa. Não perca mais tempo. Adquira hoje Ashwagandha, 500mg, a erva afrodisíaca indiana e tenha um estímulo na tua vida sexual. Tenha um aumento do teu poder, a tua potência sexual vai aumentar, a tua libido, a vontade de praticar o ato sexual vai aumentar. Tudo isso por R$64,40. Pague em 6 vezes no cartão, em até 12 vezes no PagSeguro. Estou aqui para te atender. Desde 99 no ramo sensual. Eventualmente, tem algum problema, tem medo que algum filho, algum parente abra a tua caixinha, veja o que você comprou, escolha o sistema aposta restante, você retira no correio mais perto da tua casa, é super discreto. Me adiciona no WhatsApp que eu te atendo. Quatro telefones para você acessar, ligar, conversar comigo. Estou online aqui para falar com você. Não perca mais tempo. Compre hoje a sua erva indiana Ashwagandha e tenha um aumento significativo na tua libido, na tua vontade de fazer sexo e principalmente na tua performance sexual. Seja em potência quanto em libido, estímulo. E fique comigo que eu tenho mais dicas para você.